Vem, minha gente! 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 E aí, qualquer coração Gilar dos CDs Já amei, já fui amar E a viver insatisfeita Aí, saiu Vamos lá, roubo no par Vem cachaceiro, vem pipoca Vem garrancho, pequeno e capu Categoria cavalo de vaqueiro Mas ficam hoje Cachaceiro, pipoca, garrancho, pequeno e capu É a categoria cavalo de vaqueiro É, louco, dá Mas se ficam todos com o que são jogadores Deixa eu olhar Pode, pode, pode Agozei da minha infância Já tirei Grande proveito Desfrutei da mocidade Nunca pensei Que a saudade Vinha morar em meu pé Meus mãos da boca Segura o vaqueiro Uma noite de Santo Antônio Eu fui dançar no salão Me encontrei com uma garota Vem galega, vem cabocchi, campinha e fomedia Galego, cabocchi, campinha e fomedia É o segundo paro da categoria E o baile vai ter Vamos esperar a comissão caseira A presença do nosso querido Valdir A presença do nosso querido Valdir A presença do nosso querido Valdir É carro de vaca gorda, torcinho de Porto Bahia, uma garrafa de cerveja e caninho de uma mulher. Quem sabe faz! Beleza, rapaz! Na festa bonita é assim, meu querido Pio, auto peças Leal, peças e acessórios pro seu carro. Antes de você passar nas outras, passe o primeiro na Leal. Segundo paro, categoria, Porto Prato, vem Gato Preto, vem Gata Preta, Rainan, Estrela da Manhã e Marujo. É o segundo paro, classificando nós primeiro. Gato Preto, Gata Preta, Gata Preta, Estrela da Manhã e Marujo. A nossa amiga Joaquina tá esperando aqui a condição. Vai! Gato Preta, Gata Preta, Gata Preta Eu amava loucamente Com a garota do seu, tem gente a casa da... Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Pelo menos, não. Olha o caldão atrás, vai. Olha o caldão atrás. Saberam o que aconteceu Nessa hora de alfrição Estava com lenço na mão Pegou lenço e deu Vem de se desenganar, pra mim não tem mais cura, vou morar Vem de se desenganar, pra mim não tem mais cura, não tem mais cura, não tem mais cura As letras do nome dela, era o E no A e o B Tá certo, agora saiu, vamos lá, vamos lá A categoria tá do comigo, bem farinha seca, cachorro, a paloma e o sapatinho Todos os quatro ganham o prêmio, comissão, se liga aí Nunca mais tive alegria, depois que ela morreu Aí de mar eu chorava, meus planos me enxugava, no lenço que era me ver Então de mar eu chorava, aí meus planos me enxugava, no lenço... Com toda a valsa grande, a festa com a bonita Saiu, menino! A minha galera! A final de Carvalho, que bater, é o que eu falava Carcur, Garranço, Carreira, Camila A minha galera! 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 Calma! Calma! Atenção, a comissão para os produtores classificados, para você falar. O terceiro, o terceiro, o terceiro, a lenda de Medeiro, oito, e quatro, o bivinho, o natinho, o tentamento, são os campeões da categoria Carvalho de Baqueiro. Vamos lá, festa de número 67, agora vem o público pra pôr, atenção, Capitu, Raimundo Moura de Santa Rosa, bebezinha do Edinho de Oeiras, estrela da manhã de José Antônio Oeiras, e o Rainan de Valdemar, que é lá na cidade de Piranga. Todos esses já desceram pra lá, tá esperando cinco minutos, cinco minutos, pra dar a largada. Meu querido Demir, presença do Demir, muito obrigado, Demir, que faz parte desses oportunidades. Olha, atenção, categoria Carvalho, pode descer lá pra o... E o Aras, boa sorte, vai doar uma curatura para o primeiro lugar do Porto Forte, Carvalho, com mais carinhão, jovem carinhão, guerreiro estrique, neto de 36, em coluna formida, carinhão tornilho, gerata copo de corrida. Total, doado, a cobertura, uma cobertura no primeiro lugar da categoria Porto Forte, oferta do Aras, boa sorte, que te espero. Valeu, empresário, esses meninos da organização, a Joaquina que veio, veio de Francinópolis, a Joaquina e o Artaniel de Santa Rosa, esses meninos que estão colaborando, vestiram a camisa, a presença maciça de homens, mulheres e crianças, isso faz a festa acontecer. Ah! A festa do governo de 67, saiu o Romano! Ah, vai lá, e a final do Novo Flaco, Capitú, 30 de 30, estrela da manhã e Rainan. Final de, todo mundo está. Não vai entrecê, não vai entrecê, não vai entrecê, não vai entrecê. Não vai entrecê, não vai entrecê. Não vai entrecê, não vai entrecê. Não, vai entrecê. Tá aqui, mano. Gabriel, sua cara, viu Gabriel, sua cara, sua cara, seu desgramado, vai Gabriel, sua cara, com a rádio transamerica, meu irmão, hoje a da conta vai ter que enrolar no pescoço, grande campeão, bebezinha, buedinha, 2º lugar, o Rainan, o Valdemar Morim, Ipiranga do Piauí, Em terceiro lugar, estrela da manhã, José Otônio Eiras Em quarto lugar, o Papitu, que é do Raimundo Moura De Santa Rosa, do Piauí São os campeões da categoria Contro Fraco Agora vem a turma do Pedro Vem aí, Pedro Vem, Cagona Vem, Zagózio Medes Prefeito, que não sabe Atenção, pessoal É dos donos O pessoal que tá competindo, né? Atenção, senhor É o garoto lá Ao Segar na frente E agora, o Valdemar, pensando, vencer na área É a final de Cavalos Center 1 É a final deai Vem, vem, vem Que bom saber que vocês gostam do salário de nós. Segura o vaqueiro, meu irmão. Oi, Pedro. Segura. Segura o vaqueiro, meu irmão. Que bom saber que vocês gostam do salário de nós. Que bom saber que vocês gostam do salário de nós. Que bom saber que vocês gostam do salário de nós. Que bom saber que vocês gostam do salário de nós. Que bom saber que vocês gostam do salário de nós. Que bom saber que vocês gostam do salário de nós. Por você, vou ter que mudar Meu jeito de ser, pra não te perder Por você, vou ter que mudar Meu jeito de ser, pra não te perder Vou deixar de ser, um conquistador Pelo teu amor, vou deixar de ver A vida maluca que sempre levei Pois tenha certeza, que me apaixonei